Fala galera, Jaime Marques aqui mais uma vez trazendo conteúdo para vocês sobre documentos digital de veículo e o vídeo de hoje é para falar por que o CRLB digital não atualiza. Pois é, se você pagou a taxa de licenciamento digital de 3 a 5 dias depois, dependendo do seu estado, pode ser que esse prazo estenda até uns 10 dias, mas nada mais do que isso para o pagamento cair no sistema. Aí você vai baixar o seu CRLB digital e nada do CRLB atualizar para o ano atual. Neste vídeo eu vou te mostrar 3 opções para você tentar descobrir o que está acontecendo, por que você não consegue atualizar o seu CRLB digital e vou mostrar para você o que você fazer aqui no seu aplicativo carteira digital de trânsito para que o documento seja atualizado. Vamos lá, se você pagou a taxa de licenciamento e você foi baixar o seu CRLB e saiu do ano anterior, isso significa que o pagamento não caiu no sistema e por conta disso você não conseguiu baixar o CRLB digital atualizado. Outra questão também que pode acontecer é de você tentar baixar o documento e por constar débito no sistema, você não conseguir baixar o documento, beleza? Para você descompactar o documento velho e baixar o atualizado no aplicativo carteira digital de trânsito, eu vou mostrar para você o que você precisa fazer. Você vai entrar no seu aplicativo carteira digital de trânsito e vai clicar na opção veículos. Se você tem biometria cadastrada no seu telefone, você vai colocar sua biometria. Se você não tem, você vai colocar a sua chave de acesso que você cadastrou de quatro dígitos, beleza? Para você atualizar o seu licenciamento digital, você vai escolher o veículo que você quer, clicando nessa setinha e você vai clicar nessa opção, remover veículos, ou seja, você vai apagar. Para finalizar, você vai colocar a sua digital cadastrada no seu telefone ou você vai colocar a sua chave de acesso de quatro dígitos, beleza? Beleza? Removeu o seu licenciamento, você viu que apareceu aqui essa opção, a sua lista de veículos foi atualizada. Você vai clicar novamente no veículo que você quer e você vai clicar nessa opção baixar CRLV e pronto. E aqui já consta o meu licenciamento do ano atualizado. Se você fez isso e você não conseguiu baixar o seu documento, três possibilidades para isso acontecer. O primeiro pode ser que o pagamento não caiu no sistema e por esse motivo você não consegue baixar o documento atualizado. E o segundo motivo pode ser que caiu algum débito no sistema e por conta disso você não está conseguindo baixar o seu licenciamento. Aqui pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito eu vou mostrar para você como descobrir débito oculto e por acaso acontecer com você não conseguir baixar o seu documento de forma alguma. Você vai clicar no seu aplicativo Carteira Digital de Trânsito e vai clicar nessa opção infração. A primeira opção que você precisa clicar para tentar identificar alguma coisa é clicar na opção infração por veículos. Clica, vai aparecer a sua lista de veículos e novamente você precisa clicar no veículo que você quer consultar. Como vocês podem perceber, esse veículo ele aparece uma multa aqui no sistema. Se nós clicar aqui para nós ver como que está a situação dessa multa, como vocês podem perceber, aqui aparece multa RENAINF, ou seja, são multa de outros estados. Se nós clicar novamente para ver qual a situação da infração, nós pode perceber que apesar dessa multa ter sido notificada dia 2 de nove de 2021, ela ainda não foi emitida a notificação de penalidade. É por isso que na maioria das vezes você não consegue baixar o CRLV digital devido a algum débito, que na maioria das vezes nem o sistema do DETRAN consegue detectar. Geralmente essas multas elas podem cair no sistema rápido, mas muitas vezes elas podem demorar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, dois anos, até mais. E aí que acontece? Se você pagou a sua taxa de licenciamento e durante essa tramitação esse débito vem a cair no sistema, de forma alguma você vai conseguir baixar o seu documento. Se você não conseguir identificar o débito por aqui, você vai voltar até o menu do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e vai clicar na opção novamente Infrações e vai clicar na opção Infrações por infrator. Novamente, se o veículo tiver algum débito oculto, ele vai aparecer aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like, também conto com a sua inscrição para sempre receber novos vídeos sobre documentos de veículos digital. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí